Acesse o nosso site www.mesmerism.info Obrigado. 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 Boa! Tira lá, tira! Tira, tira! Shot clock na nama. Tira lá, tira! 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 Tira lá, tira lá, tira! Tira lá, tira! Tira lá, tira lá, tira! Tira lá, tira! Tira lá, 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 tira lá, tira lá, tira! Tira lá, tira lá, tira! Tira lá, tira lá, tira lá, tira! Tira lá, tira lá, tira lá, tira! Tira lá, tira lá, tira! Tira lá, tira lá, tira lá, tira lá, tira lá! Tira lá, 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 t E aí, sim. Nice. Obrigado. Vamos, 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 vamos. Time out, time out, time out. Time out, time out. Time out, time out, time out. 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 Obrigado.